Paz, Senhor! Paz, Senhor! Mais uma Sexta-feira com Deus. Hoje, Sexta-feira Santa, um dia muito especial para a Igreja, lembrando que Jesus morreu e que ficou três dias na sepultura. O que é que aconteceu quando Jesus morreu? Fica até o fim. Iremos meditar nesta noite sobre o que aconteceu enquanto Jesus esteve na tumba. O que aconteceu quando Jesus morreu? E nesta manhã vamos declarar que o nome dele é maravilhoso. E o seu nome é maravilhoso. Ele foi aquele que venceu o morte. Ao dele vermos resgatar a cada um de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 O título da minha meditação nesta noite, o meu pensamento baseado nas Escrituras é Entre a Sexta-feira Santa e o Domingo da Ressurreição, o que é que aconteceu quando Jesus morreu? Bem, o que é que as Escrituras nos dizem sobre o assunto? Primeiro, o próprio Senhor Jesus, antes de morrer, dá-nos algumas informações sobre aquilo que iria suceder. Em Mateus, capítulo 12, verso 40, o próprio Senhor Jesus disse, como Jonas teve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Jesus disse que Jonas, e mostrou Jonas como uma figura, como um tipo, um símbolo daquilo que iria acontecer com ele próprio. A maioria das pessoas conhece a história de Jonas, certamente, amém, aqueles que estão mais familiarizados com a Bíblia, sabem que Jonas está na categoria dos profetas menores, não por ser um homem pequeno, não por aquilo que ele escreveu, os profetas menores escreveram uma coisa de menos importância, mas simplesmente os seus escritos, na verdade, em quantidade, na verdade, foram menos do que Isaías ou Jeremias, por exemplo, ou o próprio Daniel, amém. Mas todos nós conhecemos o que aconteceu, Jonas, ele foi chamado a ir a Ninive para pregar a palavra do Senhor, mas infelizmente sabemos que ele não foi, ele não cumpriu esse propósito à primeira, amém. Então Jonas foi no sentido contrário, num barco, em direção a Tarsis, aqui na Espanha, e, no final de contas, levantou-se uma grande tempestade, ele teve que ser lançado no mar, porque ele declarou que a culpa daquela tempestade era a sua desobediência a Deus, e quando ele foi lançado na água, no mar, diz que veio um grande peixe e engoliu. E ele teve três dias e três noites no ventre desse grande peixe, e alguns teólogos, alguns comentaristas da Bíblia, dizem até que realmente ele morreu na barriga desse grande peixe. E o texto, o versículo que eles se apoiam é exatamente Jonas, capítulo 2, verso 6, que diz assim, Eu desci até aos fundos dos montes e os ferrolhos da terra e correram-se sobre mim para sempre. Para sempre. Veja, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Amém? Então, depois de três dias no ventre desse grande peixe, ele foi vomitado na praia e seguiu para Ninive, e a cidade se arrependeu e se voltou para o Senhor. Amém? Avançando para a frente, cerca de 650 anos depois, Jesus volta a referir Jonas, e dá o exemplo de Jonas em relação àquilo que iria acontecer com ele próprio. Como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Então, o que é que aconteceu quando Jesus morreu? Quando Jesus esteve no seio da terra? Amém? O que é que ele fez lá? Amém? O que é que aconteceu? Amém? Irmãos, nós sabemos que Jesus morreu, ele esteve sepultado três dias e depois ele ressurgiu, ele ressuscitou. Amém? A Bíblia não diz muito sobre o que é que aconteceu, mas dá-nos algumas pistas. Em Atos 2, 31, ele prevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no hados, nem a sua carne viu a corrupção. Pedro estava a pregar, exatamente, e falou sobre Jesus, dizendo exatamente que Jesus morreu e a sua alma não foi deixada no hados, mas ele ressuscitou. Portanto, sabemos que Jesus morreu na cruz, ele foi para um lugar chamado hados. Efésios, capítulo 4, verso 7 e 8, diz assim o apóstolo Paulo, mas a graça dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, verso 8, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, nós sabemos que Jesus foi ao hados, que ele desceu às partes mais baixas da terra. Primeira de Pedro, capítulo 3, verso 18, Pedro diz-nos, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. Bem, já vamos ver o que é isto dos Espíritos em prisão. Primeiro, sabemos que Jesus nasceu, amém? Por isso celebramos o Natal, não sabemos exatamente o dia, não sabemos o mês, mas sabemos que Ele nasceu, celebramos, na verdade, uma festa sobre o Seu nascimento, e também sabemos que Ele morreu na Páscoa, amém? Ou na Semana da Páscoa, mas também sabemos que Ele ressuscitou, amém? Bem, então, sabemos que Ele morreu na cruz, deixou um lugar chamado Hades, sabemos que, de acordo com Efésios, Paulo escreveu que foi lá em baixo, às partes mais baixas da Terra, e sabemos que Ele também pregou os Espíritos que estão na prisão, segundo Pedro, amém? Mas não acredito que tu possas ter uma segunda oportunidade depois de tu morreres, depois de passares para a eternidade. Por isso, agora é uma boa oportunidade de ouvires a Palavra de Deus e também pensares na eternidade da tua alma, porque tu tens uma alma que é eterna, que é indestrutível. E só há dois lugares, ao céu ou ao inferno. Já vamos ver mais à frente. Então, a Bíblia fala-nos de, usa três palavras para o inferno, podemos dizer assim, amém? E a verdade é que apenas uma, uma delas é o inferno final, podemos dizer assim, amém? Primeiro, na língua hebraica aparece-nos a palavra Seol. Seol é usado, na verdade, no Antigo Testamento para descrover, na verdade, o inferno. No Novo Testamento aparece-nos a palavra grega Hades, que é usada no Novo Testamento. E o quer Seol, quer Hades, são o mesmo lugar. Apenas o idioma é diferente. Então, Seol ou Hades é um lugar temporário onde as pessoas iam depois de partir desta vida. Isto foi antes da ressurreição de Jesus Cristo. Quer pessoas justas ou salvas, podemos dizer assim, em crentes em Deus, quer pessoas ímpias ou proversas, na verdade, iam para um lugar chamado Seol ou Hades. Mas vamos ver, mais à frente, como é que é esse lugar, amém? Salmo capítulo 139, verso 8, diz-nos assim o salmista, E subiu ao céu. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Jó também nos fala. 7, 9 de Jó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce ao Seol, ou seja, aquele que desce à sepultura, nunca tornará a subir. Então, Hades, no dicionário Strong, aquele dicionário da língua grega, na verdade, do teólogo Strong, é o lugar das almas que partiram. Mateus 16, verso 18, diz assim, o Senhor Jesus disse para Pedro, Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Amém? Então, o terceiro nome que nós encontramos à frente, amém? É Ghena. É um lugar que é descrito em Apocalipse, no capítulo 20 e 21, no final dos tempos, quando aconteceu o julgamento final, o juízo final, em Apocalipse diz que a morte e o Hades serão lançados no Gina. Apocalipse 20, 14, dá-nos essa referência. Um lado de fogo. Lembre-se disso, o Hades é julgado no Gina, no inferno, no juízo final. Amém? Então, o nosso conceito de inferno é fogo e enxofre, etc. Esse é o estado final, é o Gina, o lugar de sofrimento para os ímpios. Neste momento, esse lugar está vazio, o Gina está vazio, porque o julgamento final, no final dos tempos, ainda não aconteceu. É com o Hades que lidamos agora. É com este lugar. A Bíblia refere-se ao Hades como um lugar em baixo. Não estamos falando do purgatório. A Bíblia não nos fala do purgatório, porque o purgatório dá a ideia de podermos passar do Hades para o paraíso. Não é impossível. Jesus, e vamos ver mais à frente, em Lucas, capítulo 23, quando Jesus estava na cruz, diz que ele estava entre dois malfeitores. Então, diz que um desses malfeitores, um ladrão, um arrependido, um malfeitor, pediu ao Senhor para que se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E a resposta de Jesus foi Hoje estarás comigo no paraíso ou no seio de Abraão. Amém? Então, Jesus estava indo para um lugar chamado Amém? Paraíso. Um lugar chamado seio de Abraão ficava no Hades. Para um propósito específico. O que aconteceu quando Jesus foi lá? Amém? Ele foi e reuniu todas as almas juntas e as levou para o céu. Quando Abraão morreu, ele foi para o paraíso. Amém? Quando Oé morreu, ele foi para o paraíso. Quando tu e eu morrermos. Amém? Iremos. Amém? Aleluia! Iremos para o céu. Paulo diz, ausentes no corpo, mas presentes com o Senhor. Quando passamos da vida, amém? Para a vida eterna, iremos diretamente para o céu. Porque quando Jesus, ele ressuscitou, ele levou consigo que todos os que estavam no Hades, na verdade, no paraíso, subiram ao céu com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós agora vivemos na época da graça de Deus. Vivemos após a ressurreição de Jesus e então tudo mudou. Amém? O sistema mudou. A ressurreição vem mudar. Jesus vem mudar este esquema. Amém? Que havia destes dois lugares. Amém? Agora o Hades no seio de Abrão, ou seja, o paraíso, o lugar paradisíaco do Hades, ficou vazio. Mateus, capítulo 27, verso 51, diz, eis que o véu do tempo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, né? Aqueles que morreram no passado, que dormiam, ao menos estavam sepultados, foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos, a muitas pessoas. Então, observam, muitos corpos dos santos, eram pessoas que morreram com fé em Deus, com fé na vinda do Messias. Amém? E após a ressurreição, na verdade, diz que depois que Jesus, ele desceu, amém? Eles ressuscitaram, amém? Eles ressuscitaram do seu tumo, após a ressurreição de Jesus. Vemos, na verdade, a Escritura, que diz que Jesus, desceu também, e pregou aos espíritos em prisão. Como diz Pedro, que espíritos eram estes? Amém? O que é que ele foi lá fazer? Amém? Irmãos, Jesus não foi pregar para a sua salvação, porque o caminho só pode ser tomado em vida. Escolhe. Temos de tomar uma decisão em vida. Diz que há uma porta, e há um caminho, e esse que é a porta, e esse caminho, é Jesus. Amém? Que leva à vida eterna. Há uma porta larga, e um caminho espaçoso, que leva à perdição. Infelizmente, são muitos que entram por ele. Amém? E a verdade é que o Senhor diz, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. É aquilo que nós, as decisões desta vida, é que servem, na verdade, para a nossa eternidade. Então, enquanto é tempo, se hoje ouvires a sua voz, não endurece o seu coração, entrega a tua vida a Jesus. Amém? Então, o que é que Jesus foi lá fazer? O que é que ele foi lá pregar? Pregar significa fazer uma declaração. De acordo com a definição grega, que esta palavra significa. Pregou significa declarou. Amém? Então, eu creio que Jesus esteve lá. Amém? E fez várias declarações para o diabo. Amém? Jesus desceu lá, e esvaziou a seção, todo aquele lugar. Amém? Onde estavam, na verdade, os fiéis do Senhor. Amém? E foram levados para o céu, após a sua ressurreição. Amém? Mas ele ali declarou, certamente, que agora ele, Jesus, ele tinha as chaves. Amém? Da morte e do inferno. Amém? Certamente que Jesus declarou ali, diante dele, que ele foi derrotado, o diabo foi derrotado. Certamente que Jesus declarou ali, que iria, aleluia, que o Espírito Santo estava a caminho para encher a igreja, para encher os salvos, com uma capacitação especial para levar a obra de Deus mais avante, para proclamar as boas novas do Evangelho. Glória a Deus. Amém? Certamente que Jesus declarou, proclamou, aleluia, que a sua igreja, aleluia, que as portas do inferno não podiam, que as portas do Hades não podiam prevalecer contra ela. Aleluia! Porque a igreja nasceu e tem-se expandido e tem feito a obra de Deus ao longo destes dois mil anos. Amém? Houve uma declaração no reino espiritual que Jesus fez. Amém? E quando ele fez esta declaração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o inimigo ficou envergonhado. Amém? Porque ele está derrotado. Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor. Amém? Jesus ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele tem vida e vida com abundância. Aleluia! Porque ele é o autor da vida e tem vida para nos dar. Em Clésiás 7.4 há uma palavra muito forte. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Uma coisa é verdade. A morte é inevitável. Todos um dia irão morrer. O escritor Os Hebreus diz exatamente isso. Capítulo 9, verso 27. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Existem pessoas que não falam, nem pensam sobre a morte e, de alguma forma, não o fazem para tentar escapar deste assunto tão sério. Tão sério. Tu não podes escapar da morte. A Bíblia diz-nos claramente que o último inimigo a ser destruído, diz lá em 1 Coríntios 5.26, é a morte. A morte é nossa inimiga e ela ainda anda por aí. Tu vais morrer? Eu certamente irei morrer se o Senhor não vir antes e arrebatar a sua igreja, mas este é o nosso destino. Cada um de nós vai morrer. Mas Jesus providenciou uma maneira de podermos escapar à morte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu para que tu e eu recebéssemos uma preparação especial. Amém? Para que tu e eu pudéssemos receber uma esperança viva de uma vida eterna. Amém? A morte pode-nos apanhar de surpresa, porque nós não sabemos quando será o nosso dia. É como ir no talho, é como ir no supermercado, é como ir numa repartição. Quando ali chegamos, nós tiramos uma senha. Tem um número naquela senha. Nós sabemos qual é o número. Temos que esperar. Na verdade, pela nossa vez. Mas em relação à nossa vida. Todos nós, quando nascemos, tiramos uma senha. A diferença está é que nós não sabemos o número que está nessa senha. Então temos que estar preparados. Quer velhos, quer novos, todos estão na fila e todos podem partir a qualquer momento. Então, louvado seja o nome do Senhor. Preparemos. Amém? Jesus é o nosso plano de fuga. Jesus é o nosso seguro eterno. Jesus foi enviado à terra exatamente para que cada um de nós pudesse escapar do Hades e do Gena. E para que cada um de nós pudesse desfrutar da vida eterna com Deus. Amém? Assim como cada um se prepara o seu plano para o futuro, a sua reforma, de estar descontando para a segurança social, quem sabe está fazendo um PPR para o seu futuro ser um bocadinho mais mais aliviado, podemos dizer assim. Cada um de nós precisa individualmente preparar a sua alma, preparar-se para a vida eterna. Amém? Irmãos, amigos, meu Senhor, minha Senhora, como é que você pode se preparar? Precisamos crer em Jesus Cristo. Amém? Como nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? precisamos pensar que a morte é inevitável. Viva a vida. Sim, sem dúvida. Aproveita cada momento porque é um milagre que não se volta a repetir. Aproveita as coisas boas, saudáveis, puras que a vida nos tem para dar. Mas não te esqueças do principal. Jesus falou disso exatamente. Talvez andamos tão ansiosos com o nosso dia-a-dia, com as coisas desta vida. em Mateus capítulo 6 verso 31 Jesus disse não deixe pois inquietos dizendo que comoremos, que beberemos, com o que nos vestiremos por todas essas coisas que eles, os ímpios, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus cuida de nós. Claro, temos que fazer a nossa parte. Olha para a formiguinha ou preguiçoso diz-nos Salomão. Temos que fazer a nossa parte. Amém? Mas uma coisa é importante para que a nossa vida tenha sucesso quer nesta dimensão quer na futura. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor o dia de amanhã está nas mãos Dele. Amém? Deus está cuidando o dia de amanhã. basta a cada dia o seu mal basta a cada dia o seu desafio basta a cada dia a sua dificuldade. Amém? Ele não disse que não íamos ter problemas não íamos ter tribulações mas disse que estaria connosco ao nosso lado. Amém? No meio dessas tribulações para nos dar força nos dar sabedoria para enfrentarmos as dificuldades. Entrega a tua vida ao Senhor não esperes para ficar um velhinho um idoso para pensares neste assunto Amém? Para ficares seguro em relação à tua salvação eterna não arrisques a tua vida não arrisques a tua alma hoje é o dia aceitável o amanhã não nos pertence Jesus é o nosso plano de segurança Amém? Quem tem Jesus quem tem o Filho tem a vida entrega a tua vida a Jesus queres orar comigo nesta noite? Senhor Jesus eu entrego a minha vida a ti perdoa os meus pecados eu te agradeço porque tu morrestes naquela cruz derramaste o teu sangue puro para perdão dos meus pecados limpa-me purifica-me fica comigo todos os dias da minha vida e guia os meus passos em nome de Jesus Amém? Que Deus ricamente te abençoe Amém? lembra-te Jesus morreu para nos dar vida Jesus ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo pedindo agora por cada um de nós que somos teus filhos Deus ricamente te abençoe uma feliz Páscoa com Jesus 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 rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração para que entre o céu Jesus rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração Amém. 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 Sem dúvida. É importante nós estudarmos a palavra de Deus. É importante nós podermos cultuar ao Senhor. É já domingo. Primeiro dia da semana. Celebramos a Páscoa. Aqui em Trajouças estaremos celebrando um grande culto pela manhã às 10 horas. São bem-vindos. Amém. Temos espaço. Temos aqui um polivalente também da igreja que estará também com o circuito fechado de televisão. E quem não poder estar neste espaço pode estar ali. Mas venha celebrar ao Senhor. Quero garantir a todos vós segurança. Nós estamos cumprindo integralmente todas as normas da DGS. E pode vir e deve vir celebrar ao Senhor. Amém. Celebrar o dia da ressurreição do Senhor domingo. Lembramos que Ele venceu a morte. Amém. Celebramos a sua vida. Venha e seja abençoado. Ainda é assim. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL